Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos, nesse versículo, o grande mecanismo espiritual para a cura dos traumas. Observe que o texto é uma narrativa imperativa. Já falei de imperativa aqui, mas é bom recordar rapidamente. O que é o imperativo? Imperativo é uma ordem absoluta. Por isso que o imperativo é um verbo que não se conjuga, o tempo do imperativo. Quem conjuga o verbo amar no imperativo? Eu? No imperativo? Eu? Não existe. Não existe nem eu, no imperativo não existe tu, no imperativo não existe nós. No imperativo só existe vós. É alguém que manda a você, a mim. Quando você, numa frase, ver o verbo na segunda pessoa do plural, vós, e não tiver o S no final, você já sabe. Imperativo. Imperativo não aceita S nem no fim dele. Porque é uma ordem dada que personaliza-se. É para você que leu. É para você que ouviu. Ela individualiza. De um modo absoluto. O imperativo não aceita contestação. Porque o nome está relacionado à figura do imperador. O imperador tem o poder de vida e de morte sobre uma pessoa. O imperador, a história, quando teve imperadores, nós sabemos os estragos que fizeram. No império ninguém discute nada.